Música Explica pra mim, por favor, o que é esse projeto ucraniano-brasileiro Ciclone 4? É uma binacional firmada por meio de um tratado internacional entre o Brasil, o governo brasileiro e o governo da Ucrânia. O tratado assinado em 2003 e a empresa começou a ser implementada em 2007. E o primeiro lançamento está previsto para 2012. Existem três informações interessantes acerca dessa empresa, que são a questão da visão comercial, ou seja, a inserção do Brasil no mercado de lançamento de satélites, de lançamento de foguetes, mercado do qual ele ainda não faz parte. Você tem a importância estratégica dessa binacional, que é exatamente o fato do Brasil ter um programa espacial completo daqui a alguns anos, ou alguns meses, quem sabe, ele precisa de um complexo de lançamento próprio, de um veículo lançador próprio, de um satélite próprio, e aí sim de aplicações próprias. Isso torna o programa espacial, em linhas gerais, um programa mais completo. E tem também a questão da disseminação do conhecimento técnico e científico, que é o que? A formação de mão de obra, a criação de cursos de engenharia espacial. Agora, por que Alcântara e por que Brasil e por que Ucrânia? O Brasil, ele tem um belo local para lançar foguete, que é a península de Alcântara, no Maranhão, pela proximidade com a linha do Equador, pela segurança de lançamento também, tá certo? Mas ele não possui um belo lançador desse porte ainda, tá certo? Ele tem o projeto VLS, que são projetos complementares, o VLS e o Ciclone, tá certo? Então, são projetos complementares. Nada impede que sistemas de tecnologias utilizadas no VLS possam ser utilizadas também no Ciclone. Como vocês podem perceber, esse é um veículo lançador de três estágios, o propelente dele é líquido. Por que a gente fala em propelente líquido e propelente sólido? Porque isso é uma composição de vários elementos que formam propelentes, de vários combustíveis também que formam propelentes. Então, a gente chama propelente sólido, propelente líquido. O primeiro estágio está aqui, o segundo estágio está aqui e o terceiro estágio fica dentro da coifa, que é onde vai também a carga útil, tá certo? Então, a partir do momento em que ele é lançado, em determinada altura, o primeiro estágio desacopla, cai no mar. Depois de um tempo, o segundo estágio desacopla também, essa coifa se abre em V e de dentro sai o terceiro estágio, tá certo? Junto com a carga útil, que é o satélite, que é o que vai ficar em órbita, é a carga que a gente vai lançar. A gente faz um comparativo dizendo que ele é um caminhão espacial e não um ônibus espacial. Por quê? Ele serve para transportar carga e não pessoas. Pelo menos não ainda. O Brasil ainda não possui missão tripulada própria. Aqui você tem os propulsores, que vocês podem observar, que dão a direção, o propulsor principal e aqui os direcionais, tá certo? Que vão dar a direção. Aqui também, no momento em que ele desacopla, os estágios desacoplam, ele vai dar o direcionamento necessário, tá certo? O Ciclone 4 possui 40 metros de altura, 200 toneladas de peso e uma capacidade de carga de até 5.300 quilos em órbita baixa e 1.600 quilos em órbita geostacionária. Por órbita baixa, você utiliza, por exemplo, satélites, que são satélites lançados em constelações. São satélites que ficam a mais ou menos 700 quilômetros, tá certo? A órbitas baixas. Por isso, eles podem ser lançados em uma quantidade maior, até mesmo mais de um, dentro desse tipo de lançador, dependendo do peso e do tamanho. À medida que você aumenta a altura, que você aumenta a órbita, você perde um pouco de capacidade, porque você precisa de mais propelente para ele subir mais alto, tá certo? Então, órbitas geostacionárias é a órbita mais alta, onde ficam satélites utilizados para aplicações em telecomunicações, em televisão, de um modo geral. Por isso, ele possui uma capacidade de 5.300 quilos em órbitas baixas, tá certo? E de 1.600 quilos em órbitas geostacionárias, que é a órbita mais alta. É muito importante que o Brasil tenha um programa espacial completo. Em linhas gerais, para que isso aconteça, o Brasil precisa ter um complexo de lançamento próprio, um veículo lançador próprio, mesmo que em parceria com outros países, a transferência de tecnologia, e também satélites próprios, mesmo que feitos em parceria com outros países, até que o Brasil possa atingir a independência na produção de satélites, na produção de veículos lançadores, e no lançamento comercial ou estratégico de satélites para o espaço. Então, é muito importante que os estudantes ou os profissionais da área tenham a consciência de que há uma carência muito grande de mão de obra qualificada para esse mercado. É um mercado que começa a ser aquecido, tá certo? A Alcântara Cyclone Space encontra dificuldades, por exemplo, para achar especialistas qualificados no mercado. Então, é importante saber que existe um curso de engenharia espacial na Universidade de Minas Gerais. Também na Universidade de Brasília está sendo instituída em parceria com a Universidade de Nipopetrovsk, na Ucrânia. Além dos tradicionais cursos do ITA, do IAE, de mestrado, enfim, de doutorado, de um modo geral. Se eu não me engano, a Universidade do Maranhão também está inserida nesse processo, ou começa a ser inserida, visto que a sede da empresa, após a instalação do complexo de lançamento, deverá ser também no estado do Maranhão. Então, é importante que cada vez mais esse tipo de conhecimento seja disseminado e que esse tipo de curso seja instituído nas universidades brasileiras para que a gente possa ter cada vez mais profissionais qualificados na área. É um mercado que começa a ter uma pujança cada vez maior e é identificada, nesse momento, a carência de mão de obra qualificada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.